Hoje eu vou mostrar para vocês como desativar as atualizações automáticas da Steam. Bom, na verdade não é bem isso, porque não tem como desativar 100%, mas tem como fazer uma gambiarra. Bom, o que você vai fazer é vir aqui em gerenciar downloads, embaixo. Aí você vai clicar aqui em atualizações automáticas. Bom, o que você vai fazer agora é vir aqui em programar atualizações automáticas. E aí você vai colocar aqui em um horário em que você não use o seu computador, quando ele estiver desligado, por exemplo. Você pode colocar aqui entre 4 e 5 da manhã. Fazendo isso, meio que você vai dar uma burlada aqui na atualização dos programas. Ele vai tentar atualizar em uma hora que o seu PC não vai estar nem ligado e aí ele não vai atualizar. E aí você pode atualizar seus jogos manualmente, indo em cada um lá na hora que você quiser. Então é isso, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve e até mais.